Fala, guys! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um vídeozinho diferente pra vocês, meio que um vlog falando a respeito de vídeos que a galera nunca viu que estão no meu canal. Vídeos esses que estão privados, que eu nunca mostrei. Eu já trouxe vários aqui no canal reagindo a vídeos antigos e tudo mais, porém tem vídeos lá de 2011, há 9 anos, 10 anos atrás, eu acho, né? Tem vídeo meu no YouTube que ninguém sabe, nunca foi mostrado aqui no canal. Então esse daqui vai ser o diferencial do vídeo de hoje. Vamos começar essa brincadeira, já deixa o like aí, se inscreve no canal, porque isso aqui eu vou mostrar umas vergonha alheia que é de chorar em alemão. Bom, vocês podem ver que o canal tem uma cacetada de vídeo. Alexa, quem é Scorpion Gamer? Scorpion Gamer é um YouTuber com 5 milhões de usuários inscritos. Scorpionários. Criado em 15 de outubro de 2011. Tem vídeo em 2011. Ele teve 1.308.644.785 visualizações em 1998 uploads. Alexa, para. Guys, aqui nós temos então os nossos primeiros vídeos. Olha isso, guys. Outubro de 2015. O primeiro primeiríssimo foi postado em 2012. Era um dia que era um vídeo meu e da minha irmã brincando com uma bombinha. Eu sempre gostei de estourar bombinha. Cuida, se for fazer isso aí em casa, cuidado, você pode perder a mão. E eu sempre gostei de estourar bombinha. Então eu estava lá na minha casa e o vídeozinho foi esse daí. Era uma bombinha que girava. Daí minha irmã saiu correndo, eu saí correndo também. E esse foi o primeiro vídeo. Só que eu deletei ele porque eu não sabia que dava para privar. Mas, então o primeiro vídeo que está no canal, que foi depois daquele lá, é isso aqui. GTA V Local Secreto. Visão privilegiada. Não tem nada de voz e tal. Só tem um like. Meu, obviamente. Esse lugar era muito bom por acaso, né? Era bom pra caramba. Você atirava RPG na galera e tal. Funcionava muito bem. Hoje, se você tenta entrar aqui, você morre. E o segundo vídeo que está no canal, que é secreto também, é esse aqui. GTA V My Race. Postado em outubro de 2015. Foi uma corrida que eu fiz para o mano Lipão Liposa. Já trouxe aqui várias vezes para vocês. Já mostrei, já falei sobre ela. Olha isso, que doideira. Tem o Super Jump, véi. Eita, prela. Nossa, que corrida lixo, cara. Isso aqui eu estava falando com o Lipão ontem. Falei, cara, eu era teu fã. Você tinha todos os seus vídeos e tal. E hoje a gente fala normal, porque a gente é muito amigo, tá ligado? Quem sabe um dia, você que está me assistindo hoje, pode estar sentando do meu lado, fazendo alguma campanha, ou a gente gravando vídeo. Essa é a minha meta. Eu quero um dia que uma pessoa chegue para mim, igual chegou para o Lipão. Cara, eu era teu fã. Você tinha teus vídeos. Fiz uma corrida para você. E hoje eu estou aqui conversando contigo. Hoje é muito mais fácil para criar as corridas, sabe? Então, aqui era o começo do começo. Isso aqui que eu fiz era uma bosta. Mas, não era uma bosta tão ruim, tá ligado? Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui era considerado bom naquela época, vamos se dizer. E agora, vamos para o momento vergonha alheia. Nós temos aqui, ó, uma corrida do Alphix. Ele era o top dos tops. Eu lembro porque eu assistia Gameplay RJ, sei lá, o Doctor que fazia corrida lá com os piratas e tal. E eles falavam do Alphix toda hora. O Alphix era o rei. Fala, galera do YouTube. Tudo firmeza? Aqui quem fala é Scorpion, trazendo com vocês mais um vídeo. Galera, ajudem a chegar a 100 inscritos. Guys, se liga nessa thumbnail. Olha que lixo. Uma foto do Osiris, um maluco do GTA, escrito corrida irada do Alphix. Como que eu imaginava que alguém ia clicar nisso? Vamos ver esse videozinho. Tudo firmeza? Aqui quem fala é Scorpion, trazendo mais um vídeo. Olha o meu Osiris. Galera, nesse vídeo vai ser uma corridinha insana do Alphix, maluco. Então, fiquem ligados. Mano, minha voz era muito diferente. Falava igual o A-Mine. Fala, galera do YouTube. Tudo firmeza? Aqui quem fala é Scorpion, trazendo vocês mais um vídeo. Chamei minha irmã aqui, guys. Mano. O quê? Esse foi o carro que você vendeu, né? Esse carro aqui, ele tem história. Todas as corridas que eu ganho, tinha estatísticas do GTA mostrado que eu ganhei tal corrida, isso e isso. Você vendeu, perdi tudo. Você tá zoando? Não, perdi todas aquelas estatísticas. Perdi, esse aqui tem história, ó. É sério? Aham, seis anos de história. E eu posso te contar uma coisa? Hum? Deu ruim no vídeo ainda. Você não gravou isso? Eu gravei, só que eu perdi o vídeo. Por quê? Porque o áudio ficou super ruim. Verdei meu carro à toa, sai. Pra vocês verem que isso aqui, guys, era o top das corridas mesmo. Olha só. Corridinha do Alphix. Ô, mano, muito top. Pô, grado o bagulho aqui, né? Não. Ah, mano, Alphix é f***. Alphix é f***, na moral. É, ué. Olha os memes que aleatório. Não, não tem que voltar, não. Errou! Nossa, os memes tudo desincronizados, tudo fora da hora. E aí, editores do canal Scorpion Gamer, tá boa essa edição? Não. Por que colocava as partes que eu jogava mal? Nossa, tinha um monte de hora que eu dava a mitada, eu coloquei só a parte que eu jogava mal. Ó. Vamos lá. E essa edição aqui, o que aconteceu? Eu tava lá na frente e eu voltei? Ó. Tava lá na frente e voltei? Caramba. Isso que eu falei no meu primeiro vídeo canal, que eu já tinha aprendido a editar, tava investindo bastante no meu tempo de edição. Sucita, diabo. Ah, velho, o cara não passou, olha, dois me passaram. Fiquei em terceiro, tava em primeiro e fui pra terceiro, velho. Não, mano. Mas caramba, moleque, tu é ruim? Aí, ó, verdade aí, ó. Memezinho de qualidade. Tamo aqui com a galera do... Tem um clube do monstro aqui, ó. O Mercena tá aqui também. Nossa, que me bateu uma nostalgia agora, guys, ó. Esse aqui era o meu personagem e tal. Scorpion 0. O Allbirds Addicted, mais uma corrida do Alphix. E aqui, ó. Olha quem tava, guys. Mercena. Mercena aí tá comigo há muito tempo que eu conheço o Mercena. Então eu jogava com ele nessa época, sabe? Mas eu era só de... Eu não falava com ele. Eu só jogava. Eu conseguia entrar na corrida dele quando ele tava gravando. Vamos ver essa corridinha agora. Será que ele era da hora? Ué? Porque eu criei, porque eu criei. Ah, não. É a mesma corrida. Só que daí no modo GTA. Ah, manjei. É a mesma corridinha e tal. Eu falava muito palavrão. A voz mudou bastante também. Olha, eu tinha 13 anos, guys. Caraca, eu comecei o canal com 13 anos. Pra você ter uma ideia, eu comecei o meu canal em 2011. Foi quando eu postei o meu primeiro vídeo. Então eu tinha 9 anos. Primeiro? Seria eu o primeiro? É, você é o primeiro, paizão. Ó. Vou ganhar ainda? Vou dar um jeito aqui, ó. Ó, vou ainda matar o Mercena. Matei o Mercena ainda. Bota, até vídeo de agora. Olha essa thumbnail. Edição, vou tentar dar um zoom nisso aqui. Por que que eu não peguei o número 1 PNG? Por que que ele tá recortado dessa forma? E por que tem dois prints ainda parecendo a parte de cima do Windows? Bora. Fala, galera do Tudo Firmeza. E quem fala é Scorpion. Trazendo com vocês mais... Nossa, época do Skype. Eu acho que o pessoal de hoje nem sabe mais o que é Skype. Ó, eu era o dinheiro. Vai pro carteiro. Ó, eu tava fazendo parceria e tal com o meu carteiro. Olha, eu tava em terceiro. Caraca, véi. Fui bem, então. Olha esse título, guys. Agário, ficando top 1. Hippie Aranha. Qual que é o título que se colocaria num vídeo desse? Nesse momento? Chegando no top 1 do Agário. Que terminei, o que eu faria? Eu pegaria essa bolinha aqui. Mudaria a cor dela pra padronizar a cor do canal. Deixar vermelho Scorpion. Escrito aqui Scorpion. Deixar essa bolinha gigante, gigante. E um monte de bolinha com nicknames em volta. Pequenininha. Isso daí chama muita atenção. Quais são os pilares pra você crescer no YouTube? Thumbnail, título e vídeo. Thumbnail. É o que faz a galera clicar. É o que dá view. Título. Mesma coisa, Thumbnail. Só que segundo lugar. Não menos importante. E terceiro, vídeo. Por quê? Se você tem um vídeo bom, você tem uma retenção boa. Se você tem uma retenção boa, você tem um público que vai ficar e vai assistir seus próximos vídeos. Se você quer só visualização, os dois primeiros pilares funcionam. Mas se vai ter visualização só pra um vídeo, se o vídeo for uma bosta, ninguém vai assistir os outros. Então você não vai fidelizar público nenhum. Meu Deus, eu falava muito palavrão. Edição Match Pipe, véi. Ó, a CVC, companhia aérea que tá doida pra me comer aqui, véi. Viagem e tal. E vai me comer. Nossa, olha só a treta ali, véi. Ah, mano. Me comeram. Ah, para. Filho da... Me comeram, o cara tentou me explodir ali. Aí, eu comei outro cara. Ah, era legal demais esse jogo. E só um adendo, vamos pro próximo vídeo aqui. O que é uma retenção boa num vídeo? Gameplay, 16 minutos de gameplay, retenção boa, 42% a 50%. Fechou? Um vlog de 5 minutos, retenção boa, 80%. Olha como é que eu era feio, mano. Não que eu seja bonito hoje, né? Mas, pelo amor de Deus. Tinha 13 anos ainda. Eu morri de medo. Não, não tá acomodado? Gol. Aí, depois, me chama pra jogar gário. Aí, começa a jogar gário, fico grandão lá, fortão, bombado. Aí, me chama pra vir jogar essa coisa aqui, ó. Aí, fica aí olhando pras portas, aí não faz nada. Fico olhando pro tapete, velho. Quem que anda olhando pro tapete, mano? Você tá achando mal, velho. Vou me concentrar nessa... Eu vou tentar ouvir a respiração do demônio, peraí. Sei que ele é um doido. Ah, garoto. O Júlio era muito engraçado. Ai, cacilda! Eu ainda tenho medo. Ah, esses bichos não fazem nada, ô. Só porque tem uns dentes grandes? Você chega lá naquela mina da escola que tem uns dentes cavalar, você vai sair correndo? Mas eu tô com muito... Não faz. Frase de Júlio, Livre. Você chega naquela mina que tem uns dentes cabulosos e você sai correndo? Você não tem que ter medo de quem tem dente grande, então. Olha a minha cara, guys. Agora vai vir o susto, ó. Olha o bichão, vai ver. Ai. Não apareceu nada. Ou não? Apareceu o bicho sim. Eu acho que também tem... Ah, cacilda! Eu ainda tomo um susto, velho. Mano, que ótimo isso aqui, velho. Esse vídeo é bom, velho. Eu era muito estranho nessa época. Falava muito palavrão também, não sei porquê. Um monte de palavrão gratuito. Agora os vídeos mais secretos aqui. Olha isso. Só pra você, Felipe Neto. Tamo junto. Não sei se você lembra de mim, mas pelo meu rosto, três portinhos. Ai, que vergonha. Cinco milhões. Parabéns, Felipe Neto. Olha isso, irmão. Acabou de bater cinco milhões de inscritos. Cinco milhões de subscribes. Que venha dez milhões para receber a superplaca lá. Parava o Fernalho lá também já tá chegando aos dez milhões. Parabéns, irmão. Tamo junto, cara. Fiquei arrepiado até de vergonha ali. Olha isso, mano. Cara, essa época eu era fãzão do Felipe Neto, né? Ele não era quem é hoje. Hoje ele tá diferente. Ah, esse cara, você acha que o Felipe Neto é uma bosta? Não, mentira. Só discordo de muita coisa que ele fala. Mas ele é um ótimo produtor de conteúdo e tem que ser uma inspiração pra maioria dos youtubers. Porque ele sabe fazer. Eu não concordo com grande parte, né? E ele também é uma pessoa, ele e o irmão dele, que muda de água pro vinho, né? Mas são ótimos criadores de conteúdo e ele faz vídeos bons no YouTube. É inegável isso daí. Esse aqui é o videozinho mais secreto que tem. Eu nunca mostrei pra ninguém. Marco a TV quadriciclo ferinha de nove anos. 8 de abril de 2011. Ou seja, tinha recém feito nove anos. Eu tinha oito, então... É? Porque eu faço aniversário em fevereiro, então eu tinha recém feito nove anos. Vamos ver esse videozinho aqui. Eu andando de quadriciclo. Ó, o zerinho. Tudo torto. Olha a fumaceira. O pessoal desesperado lá atrás. Meu pai assuviando. Esse daí é meu pai assuviando. Olha o jeito que eu era, mano. Eu era gordinho e fofinho, ó. Capacete não era nem de motocross, nem nada. Mas tá aqui, ó. Eu fazendo zerinho e tal. Tentando brincar com quadro. Sempre andei de quadro. Bom, guys. Tem diversos vídeos bem secretos. Tem até um aqui falando sobre o Arão Félix. Eu fui o cara antes do Treta News. Hoje eu conheço o Treta News. Sou amigo dele e tal. Ninguém conhece ele, né? Ele nunca revelou a identidade e tal, por motivos pessoais. E eu comecei a fazer essa parada aí de treta e tudo mais antes dele, né? Antes de 2016, quando eu comecei no canal. Mas a maioria dos vídeos foram excluídos porque a galera não aceitava e dava strike. Eu pedia pra eu remover e eu removia. E olha só eu aqui nos vlogs. Quem fala Scorpio, eu trazendo com vocês mais um vídeo. E galera, nesse vídeo eu vou estar trazendo mais um nosso vlog aqui, mais um vlog pra gente. Esse vídeo eu queria fazer ele já no dia que a tal pessoa lançou. Mas sabe, eu fiquei meio com receio de fazer o vídeo por medo de strike, essas paradas. Porque o meu último medo real ficou 3.000, 2.500 views. E era falando mais ou menos sobre o mesmo assunto. Mas era de um árabe. Então eu imaginei, ah, de um árabe talvez não pegue o strike, alguma coisa. Daí eu fiquei, ah, mas se for de um árabe brasileiro, eu dei... Mas eu vou me arriscar aqui. Mas é engraçado que do brasileiro, que é o Aruan, eu não tomei o strike, né? O Aruan, gente boa. Do árabe eu tomei. Ele bloqueou meu vídeo em todos os países. Não foi um strike, mas ele bloqueou meu vídeo em tudo que era lugar. Árabe sem vergonha. Há anos atrás, o Aruan, ele pegou a placa de 100.000 inscritos e cortou no meio. Isso gerou uma rebelião gigantesca no YouTube. E aqui ele fez um vídeo se desculpando. É... Eu caí na real. Eu percebi que o que eu fiz é errado. Então, é... Eu queria pedir mil desculpas. O pedido sincero dele desculpa. Dele sai com uma Lamborghini. Basicamente assim. Nossa, eu estou muito triste. E aqui tem diversas outras tretas. Então, aqui ó. Eu trouxe Irmãos Piólogo, Castanhari, Cossielo, Xinho, Contente, Contente, Revida, Lapada, Scorpion Gamer. Era uma época que, basicamente, os youtubers tinham uma treta com o Contente. Porque o Contente falava, você tem 24 minutos, 24 horas para remover esse vídeo do canal. Se não, irei mandar os meus inscritos denunciarem você. E daí ele causou uma revolta enorme nos youtubers, nos fãs dos youtubers. Que era eu. Só que eu era uma criança nessa época. E eu fiz merda. Então, aqui ó. Eu trouxe um videozinho falando dessa treta. Do Contente e tal. E depois eu fiz a maior cagada da história minha na internet. Em 2016 eu postei o vídeo Contente sem máscara. Por que o Contente usa máscara? Qual é o nome verdadeiro do Contente? Contente, se você tá vendo esse vídeo hoje, me perdoa. Eu era uma criança. Tinha 13 anos. E eu decidi fazer um vídeo mostrando o seu rosto. O porquê eu fiz isso? Eu não sei. Contente me deu um strike. Devidamente. Aplicado, né? Do nada eu fui lá. Fiz um videozinho mostrando o rosto dele. Coisa feia. Ele só queria privacidade. Não queria mostrar a identidade dele. E eu fui lá. Dei a cara a tapa. E mostrei foto, vídeo, nome completo. Mostrei tudo dele. Eu fiz esse trabalho aqui. Demorou 3 dias pra eu encontrar todas as informações. Só que esse vídeo aqui causou uma grande polêmica. Porque esse vídeo aqui foi assistido pelos irmãos Piólogo. Que na época estavam bombando. E estavam com treta com Contente. Os irmãos Piólogo foram lá. Curtiram esse vídeo no Twitter. Divulgaram o vídeo pra todo mundo. Esse vídeo, em menos de um dia. Tava com mais de 50 mil visualizações. Pro canal que pegava 200 views por vídeo. O Contente foi lá. Entrou em contato comigo e tal. Pegou e falou que o bagulho era sério. Que ele ia me processar e etc. Eu, cagado, peguei e removi o vídeo. E daí os irmãos Piólogo pegaram. E aproveitaram o meu vídeo. Que foi deletado e tal. Usaram alguns trechos do meu vídeo. E fizeram um outro. Postaram no YouTube. Pra milhões e milhões de pessoas verem. Mostrando o rosto do Contente. Eles fizeram um vídeo inteiro. Só mostrando o rosto do Contente. Por causa desse meu vídeo aqui. Então tá aqui o vídeo. Quem fala Scorpion. Gravação. Vocês mais um vídeo. Galera. Vocês já viram que eu já mudei a... Entro porque eu tava cansado. Que ele fala. O canal 30 News. Eu tenho 80%... 90% de chance que o dono é o Contente. 90% de chance que o dono é o Contente. Ah, eu não posso falar que é o 30 News, né? Obviamente. Também não posso falar se é ou não o Contente. Mas que engraçado ver esse vídeo, velho. Eu fiz um trabalho muito legal. Vídeo do Pirula. Em que o Contente tem um problema com a sua voz. A sua bote. Que acaba aparecendo a sua real. Isso aqui era a voz dele real. Eu mostro a voz dele. Não vou mostrar agora, né? Agora que vocês conhecem a voz real dele. Vamos ver ele numa entrevista com a sua banda. Após alguns anos que a banda do Contente ter falido. Nossa, que palavra pesada. Contente abre o canal no YouTube. E fala em uma videoconferência sobre a banda que teve. Então aqui eu fui lá ainda no Google. Procurei o nome dele. Da banda dele. Mostrei o rosto dele pra caramba. E foi isso. Muito triste. Mas eu causei uma guerrinha no YouTube. Então aqui estão alguns vídeos secretos que tem no canal. Caso vocês queiram ver mais. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Um beijo do Scorpion. Falou. Até o próximo vídeo. E... Tchau.